Comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele. Ele veio sim pra me dar uma cabeçada. Sou eu que tô aqui machucado e fui machucada durante muito tempo. A Ana Rickman quebrou o silêncio e falou pela primeira vez em entrevista ao Domingo Espetacular sobre o ocorrido no dia 11 de novembro com as agressões do marido, o Alexandre Correia. Ela revelou alguns detalhes de tudo que aconteceu naquele dia na mansão da família no interior de São Paulo. E um trecho que chama bastante atenção é que ela diz que ela está bastante machucada e que isso não é a primeira vez que acontece, que já vem acontecendo há bastante tempo. E ela detalha que não é uma ferida somente uma ferida física, e sim uma ferida psicológica que ela vem carregando ao longo de muito tempo. Ela resolveu revelar alguns detalhes e falar a respeito disso. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. E a gente vai ver alguns detalhes em relação a esse caso. Inclusive, o marido dela resolveu responder algumas perguntas em relação ao que vinha sendo dito na mídia, o que vinha sendo falado em relação a ele querer agilizar o divórcio, que todo mundo achou meio estranho essa situação, porque quem na verdade era para fazer isso o mais rápido possível, quem na verdade era para agilizar todo esse processo seria a Ana Hickman. Mas até então, o que teria sido dito é que ele estaria correndo para buscar esse divórcio, para fazer tudo isso o quanto antes, mas tinha um outro motivo e ele resolveu falar a respeito disso. A gente vai ver todos os detalhes desse caso nesse vídeo aqui. Eu só quero te pedir antes para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo o máximo que você puder e não esquecer de se inscrever no canal para receber todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias. Beleza? Feito isso, é o seguinte. Vamos ver primeiramente o que o Alexandre Corrêa fala em relação a tudo isso, já que ele foi questionado em relação a essa tentativa de agilizar o divórcio e muita gente começou a especular várias coisas que envolvem o Alexandre Corrêa e ele resolveu falar a respeito disso. Olha só o que ele diz. Fala pessoal, tudo bem? Acabei de ver que escreveram que eu quero agilizar a partilha de bens. Errado, mentira. A última coisa que eu estou querendo agilizar é a partilha de bens. O que eu quero agilizar é o direito de ver o meu filho. Fazem 14 dias que eu não vejo um menino e eu estou com muita, muita saudade. Já chorei tudo que eu tinha para chorar. Outra coisa que eu quero agilizar, aonde o meu braço alcançar, é o bem-estar psicológico e a segurança dele. Posto isso, agilizar sim a separação. Resolver os problemas que a empresa vem enfrentando. E aí, falar em partilha de bens. A partilha de bens não é a minha prioridade, tá bom? Boa noite. Bom, vamos fingir que a gente acredita nessa história dele, já que na última vez que aquela notícia saiu que ele teria dado uma cabeçada na Ana Hickman, que ele teria tentado dar uma cabeçada nela, ele chegou a desmentir também, ele falou que seria uma mentira da mídia. Mas a Ana Hickman resolveu falar a respeito disso e ela falou que ele deu sim uma cabeçada nela, que ele tentou dar uma cabeçada nela. Ele veio sim para me dar uma cabeçada. Então, imagina só ele tentar desmentir isso agora, já que ela resolveu falar. Comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele. Em um dos trechos da entrevista, a Ana Hickman fala sobre essa agressão constante que ela vinha sofrendo, de algo que ela vinha passando psicologicamente há muito tempo. Sou eu que estou aqui machucada, e fui machucada durante muito tempo. Só que como ele disse aí que ele vai lutar para ver o filho dele, que ele vai fazer de tudo para ver o filho dele, eu acho que não vai ser bem sucedido não. Até porque a Ana Hickman, nessa entrevista, ela deu detalhes dessa medida protetiva que ela pediu contra o Alexandre. E ela também falou sobre o pedido de divórcio. Ou seja, ela está fazendo tudo isso para proteger o filho dela, para tirar o Alexandre de perto da família dela, porque tudo o que ele fez é algo muito perigoso, e a gente não sabe o que ele pode fazer daqui para frente, já que ele foi capaz de cometer todo esse ato. Então, ela fez todos esses trâmites, ela deu detalhes sobre esses trâmites que ela vem fazendo, em relação à medida protetiva, que vai dificultar ainda mais. Se ele acha que ele ficou 15 dias sem ver o filho dele, ele vai ficar ainda mais, porque essa medida protetiva diz que ele não pode chegar a 500 metros da Ana Hickman e nem mesmo do filho. Ou seja, ele não pode chegar perto de nenhum dos dois. E se ele acha que ele agilizando o divórcio, ele vai conseguir ver o filho dele o mais rápido possível, ele está totalmente enganado, porque essa medida protetiva é além de divórcio, porque essa medida protetiva também serve para o filho dela. E toda essa questão envolvendo visitar o filho, visitar a Ana Hickman, não vai acontecer tão cedo. Mas sabemos nós que tem todo um outro motivo por trás disso. Quem me acompanha aqui no canal, quem viu o último vídeo, sabe do que eu estou falando. E ele tem sim um outro motivo por trás disso tudo, até porque querer essa pressa toda, querer agilizar tudo isso, seria mais para a Ana Hickman estar correndo atrás disso tudo, seria mais para a Ana Hickman proteger a vida dela, fazer todos esses trâmites e agilizar tudo isso. Mas é aquilo que eu falo, muita gente quer especular em relação a coisas financeiras. Todo mundo quer colocar o lado do dinheiro em prioridade e não o que de fato vem acontecendo e que ninguém fala. Porque esse lado financeiro, como eu já falei aqui, não adianta. A lei assegura que o Alexander fique com 50% de tudo o que a Ana Hickman possuir. não vai ter o que fazer, não vai ter como a Ana Hickman negar esses 50%, porque a lei assegura que o Alexander, mesmo fazendo tudo o que ele fez, mesmo agredindo ela, ele vai ficar com os 50%. E ele sabe de tudo isso. Só que ele está deixando tudo isso solto na mídia, correndo, porque esconde o verdadeiro motivo pelo qual ele quer agilizar, o verdadeiro motivo pelo qual ele quer viver a vida dele a partir de agora. Já que a Ana Hickman descobriu, já que a funcionária foi mandada embora, abraça o direito da Ana Hickman foi mandada embora, ele quer viver a vida dele, ele quer fazer o que ele já fazia no casamento sem ninguém saber. A verdade é essa. Tudo o que ele já fazia, agora ele quer fazer livremente, sem estar casado com a Ana Hickman. Só que a Ana Hickman descobriu e agora ela resolveu falar. Como ela já diz aí que isso vinha acontecendo há muito tempo, ela vem sofrendo isso há muito tempo, e não só com agressões, e sim com traições, descobrindo várias coisas do Alexander no meio disso tudo aí, chegou um ponto que não dá mais, não dá mais. Agora, com o abraço direito, com a pessoa de confiança da Ana Hickman, tudo aconteceu e não dá mais. E toda vez que ele vir e se pronunciar, falar que algo é mentira, pode ter certeza que é verdade, pode ter certeza. Ele falou que é mentira em relação a partilhas de bem, igual ele disse. É mentira em relação a partilhar os bens, porque isso é a última coisa que eu quero, porque é a última coisa que ele se preocupa, porque ele sabe que ele tem direito de 50% de tudo, ele sabe disso. Só que o principal motivo, ninguém fala. E é isso aí, pessoal. Vimos alguns trechos dessa entrevista, onde a Ana Hickman falou com exclusividade ao Domingo Espetacular. Qualquer novidade em relação ao assunto, eu trago aqui em primeira mão para vocês. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar o vídeo o máximo que vocês puderem. Vou ficando por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo. Fechou? Valeu. Fui.